Oi! Oi, dona de casa! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vim aqui hoje, minha gente, falar dos meus produtos de limpeza preferidos! Todo dono de casa ama arrumar a casa com aquele cheirinho, minha gente, que faça limpeza, eficiência e que torne a sua vida mais tranquila, mais leve, sua rotina mais leve. Então, minha gente, sou Carla Souza, dona de casa, que é apaixonada por cuidar do celular, por mostrar meu dia a dia pra vocês e é claro, gente, que eu dou dicas sim! Carla, mas esses produtos não me patrocinam, gente! Quando a gente começa a gravar o nosso dia a dia, muitas perguntas, né, vem aí pra você, né, qual produto você usa, se ele é bom, se não é, independente se uma marca, gente, nos paga ou não, pra você fazer propaganda daquele trabalho, né, você fazer propaganda desses produtos, gente, eu uso, eu uso no meu dia a dia há muitos anos e eu creio que vocês também usam, né? Só que, hoje em dia, gente, tem muito, 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 muito produto, muito produto de limpeza e higiene, né, pra você escolher, e não os mais baratinhos, não os mais caros, né? Eu opto, gente, por dois fatores, não só se for baratinho, né, às vezes o barato sai caro. Eu, essa semana, fui fazer compra e não tinha o café, quer dizer, tinha o café que eu gosto, que é o Maratá, e ele tava custando, gente, quase nove reais. E aí, como eu compro mais de seis pacotes, eu optei por comprar o mais baratinho, que tava sete e cinquenta. Gente, o barato sai caro. Por quê? Porque a gente gosta de café forte. E esse café estava extra forte, tava lá, extra forte. Mas, mesmo assim, você coloca pó, você coloca pó e o café não fica forte. Conclusão, a gente toma o café porque tem que tomar. Na verdade, a gente toma meio sem gosto, porque a gente gosta de café forte. Então, o café vai acabar mais rápido e eu vou ter que comprar caro ou não o Maratá, eu vou ter que comprar. Isso eu não faço nunca mais, gente, eu nunca troco muito café. E esse dia eu troquei e me arrependia mais na noite. Então, né, gente, a intenção aqui desse vídeo não é mostrar pra vocês os produtos mais caros ou os melhores. É os produtos que eu mais gosto de usar. Parte 1, vai ter a parte 2 desse vídeo, se você clicar muito em gostei aí. Tá bom? Gente, eu amo cuidar da casa, cuidar do lar, ter aquele cheirinho, sabe? Você chegar em casa, sentir aquele cheiro, você usar o banheiro, sentir aquele cheiro, você limpar seu fogão, ter aquele cheiro. Então, eu opto, gente, por coisas cheirosas, né? Aqui em casa não tem problema com criança ou até mesmo adulto, né? Com alergias, então a gente pode usar à vontade. E eu vou começar, gente, pelo desinfetante. Esse IP, gente, além dele ser bem baratinho, ele é assim, gente, ele é uns R$2,90 a R$3,50. Tem ele do lilás e tem ele do rosa. Eu amo, gente, o lilás, mas eu confesso pra vocês que esse verdinho, ele é o turquesa. Ele é muito cheiroso, né, gente? Eu gosto muito dele. Nossa, ele tem cheiro de roupa limpa. Vocês não tem noção, gente. Ele é muito cheiroso e eu gosto muito dele. Esse perpeque turquesa. O lilás, gente, tem um galão de 1 litro. O rosa também tem. Esse aqui eu ainda não achei. Se vocês já acharam, me conta aí. Se na cidade de vocês, vocês já acharam esse aqui de 1 litro. Por enquanto, eu só uso ele de 500ml. Se tivesse de 1 litro, com certeza eu compraria. E eu passo uma semana, gente, com um desinfetante desse, tá? Passo no banheiro, passo no chão. Então, eu coloco também, gente, na roupa, ao terminar de lavar a roupa, quando a roupa vai inchar do ar, eu coloco no dispenser que vai ao maciante. Gente, a roupa sai cheirosa, purifica as roupas porque ele mata 99,9% das bactérias e germes. E, gente, deixa a roupa macia, inclusive toalhas, tá? Então, eu sou apaixonada por esse desinfetante. Então, começando pelo piso, né? Esse aqui, gente, ó, muito bom e serve pra várias coisas, tá? Pra lavar roupa, como eu falei pra vocês, ali na hora do enxágue, pra colocar no banheiro, pra passar pano, enfim. Um outro produto que eu não deixo faltar, gente, é o vinagre de álcool. Assim como o desinfetante, eu também coloco o vinagre de álcool ali na roupa, sabe? Quando a gente vai centrifugar, em vez de colocar no maciante, eu coloco o vinagre de álcool, se for na toalha, nas calcinhas, nas cuecas, gente. É muito bom, tá? Pode experimentar que você vai gostar. Também, gente, pra passar pano na casa, ele tira ali germes e bactérias. Pra quem tem pets em casa, é uma boa dica, gente. Pode usar tranquilamente. Ele vai dar aquela... É desinfetar o ambiente. O cachorro vai demorar fazer xixi se ele faz dentro de casa. Os meus não fazem. Os meus cachorrinhos fazem lá fora. Mas já usei no início, aí, na educação, né? Higiênica dos pets. Porque eles faziam xixi dentro de casa, quando eu trouxe eles pra dentro da casa. E aí, eles demoravam mais, porque o cheiro é forte. E eles demoravam mais a fazer xixi. Então, pra limpar fogão, gente, o vinagre, ele é muito bom. Pra colocar dentro do detergente, vai potencializar esse detergente. Ele vai deixar o detergente... Por exemplo, você pega uma vasilhinha, um detergente e você faz dois. Se você pegar o detergente, né, gente? Colocar, dividindo uma vasilha em outra, você coloca algumas colheres desse detergente. Gente, balança ele. Gente, ele vai ficar o dobro daquele. E ele ainda vai desencordurar mais fácil as suas panelas, os seus pratos. Porque ele é desencordurante. Pra dar brilho no fogão, pra dar brilho na geladeira. Dinox, gente, ó. O vinagre de álcool é muito bom. Então, não deixe, né, aqui em casa, o seu vinagre de álcool. Tá, minha gente? Bora lá, bora lá. Gente, olha só. Esse verde é o multiuso aqui. Eu amo esse aqui, gente. E o verde. Eu compro de outras marcas? Compro sim, gente. Compro várias marcas. Mas quando eu posso, né, assim, o dinheirinho amargo, eu sempre compro o verde, a rosa ou o verdinho. Gente, porque ele é muito cheiroso. É muito cheiroso. Ele fica muito tempo na casa, o cheiro. E pra limpar móveis, pra limpar a TV, gente, eu limpo a TV com ele, passo um paninho, aí passo um paninho com ele e depois passo outro paninho. Gente, a TV fica brigando. E essa conversa, ah, fica amarela a geladeira. Gente, minha geladeira é branquinha, branquinha. Eu passo multiuso na minha geladeira desde quando eu comprei ela, que vai fazer dois anos, e ela nunca ficou amarelada, né? Então, que você não pode deixar resíduos aí na geladeira, né? Porque além de ficar manchado, com certeza vai amarelar. Então, como que eu faço, gente? Eu pego um paninho úmido, passo nele, né, no pano, aí passo na geladeira, por dentro, por fora, aí vou lá, lavo o paninho, passo novamente, gente, tirando todo o excesso. Além de dar um cheirinho maravilhoso na geladeira, deixa a geladeira brigando. Pra passar pano na casa, gente, ó, eu faço assim, ó. Aí passo o pano úmido, sabe? Gente, sem ter noção do cheiro, eu amo. Então, esse verde aqui, gente, pra tudo. Pode ser outras marcas, mas esse aqui especial, por conta do cheirinho que dura mais. E ele é pra pia, fogão, banheiro, marca de lavar, geladeira. Então, você pode usar tudo isso aqui, tá bom, minha gente? Também vindo aqui nas linhas do veja, sou apaixonada por veja, minha gente. Esse multiuso pó fusão, laranja, mais bicarbonato, mais álcool. Gente, olha, pra limpar fogão, esse veja aqui, ele é maravilhoso. Nossa, ele é mais caro um pouquinho, ele custa de 10 a 13 reais. Eu comprei de 10 reais porque foi um tacadão. Mas, gente, ele limpa tudo e ele seca muito rápido e ele dá brilho. Porque o bicarbonato de sódio, gente, ele dá muito brilho, muito, muito brilho nas coisas, né? E o álcool, gente, ele faz secar logo, faz secar sem deixar manchas. Então, é muito bom, minha gente. Olha só, remoção das sujeiras mais difíceis, restauração do brilho natural e secagem rápida, gente. Ele é muito bom. Tem ele na versão limão e na versão coco, se eu não me engano. Mas esse aqui, gente, de laranja, você já sabe, né? Ai, eu sou apaixonada do cheirinho, gente. Olha, quando eu passo em alguma rua, que eu sinto o cheiro de alguém fazendo faxina na casa. Nossa, eu sou louca da faxina, gente. Vocês já perceberam, né? Eu sou apaixonada por faxina, apaixonada por cheiro de casa. Então, tudo que traz cheirinho pra casa, eu amo. Essa semana, teve uma moça que falou assim, nossa, você gasta muito com produto de limpeza. Gente, tudo que a gente veste pra o nosso bem-estar, não é gastar, né? Tudo que a gente faz com que a nossa família se sinta bem, com que o nosso lar seja aconchegante, não é gastar. Eu sou uma pessoa que eu não ando muito nas casas, né? Eu sou de passear final de semana com meu esposo, mas pra mim estar nas casas, eu não saio de casa. Então, eu fico dentro de casa. Então, eu quero estar num ambiente bom, num ambiente que me agrada, num ambiente que me acalma. E a limpeza em si me acalma. A limpeza em si, gente, me deixa em paz. E automaticamente, deixa minha família em paz. Porque se eu estiver em paz, toda a minha casa vai estar em paz. Se eu não estiver em paz, gente, pode ter certeza. A mulher, ela influencia muito na paz da casa, na paz do lar. Quando a mulher não tá bem, toda a casa não vai ficar bem, gente. Pode ter certeza disso. Eu digo isso porque eu já senti muito isso. Já aconteceu muito isso. Eu não tá bem, a minha casa não vai ficar bem. Porque eu não estou bem. Então, se eu tô na minha casa, gosto de limpeza, gosto de faxina, gente, eu compro mesmo, né? Quando eu posso, eu compro produtos, né? Mas quando eu não posso, eu compro uns mais baratinhos. Que, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo de produtos mais baratinhos pra vocês. Tá bom? Que eu indico pra vocês usarem. Então, bora lá. Gente, ainda também tem desengordurante. Gente, esse aqui é um produto que eu posso ficar sem? É, né? Se eu não tiver o dinheiro pra comprar. Porém, gente, ele só é caro quando você compra esse refil aqui. Então, esse daqui foi 13 reais, né? E aí, quando acaba, gente, você pode estar comprando refil. Porque o refil vai custar bem mais barato. Você corta, coloca aqui dentro. Gente, ele é muito bom porque ele sai espuminha. E essa espuminha ajuda a limpar mais o seu fogão, a sua geladeira. Então, esse daqui, gente, de limão, água, ele é muito bom, gente. O cheirinho dele. Deixa o seu fogão mais cheiroso. Deixa o seu fogão, assim, limpinho. Ai, meu Deus. Que bom. Então, esse daqui é um produto que eu posso ficar sem, se eu tiver sem dinheiro. Mas é um produto que eu amo, tá? Se eu ficar sem, eu tô sem dinheiro pra comprar, tá bom? Então, eu indico, sim. Tem aquele Master Músculo. Que ele também é muito bom, gente. Ele é cheiroso, porém, é muito mais caro. Esse aqui, ele é bem mais baratinho, tá bom? Bora lá, gente. Pasta sanitária. Por muito tempo, eu perdi dinheiro comprando aquelas pedras sanitárias que vêm no saquinho. Por quê? Eu comprava no mercado, quando eu chegava em casa, ou tava quebrado o saquinho, as pedras. Ou eu colocava e já tava rachado. No que tá rachado, quando você coloca aqui na primeira descarga, ele cai. A pedra tá rachada, vai cair. Ou então, os meninos pegavam, gente, porque os meninos eram pequenos, pegavam as pedras, só cava dentro de um vaso. Olha, era um fuá. Então, eu comecei a comprar os que penduram, mas sendo em pasta, né? Em pastilha. Também era outro fuá, gente. Porque quando ele dava escarga, eu sempre ficava pendurada ali algum resíduo, né? E também as crianças pegavam e tal. Aí, já faz alguns anos que eu só compro, gente, pastilha adesiva, né? Eu acho que vocês sabem o que é, né? Eu acho que vocês sabem o que é. Ele é assim, gente. Vem três. Eu paguei sete reais desse aqui. Ele vem três. Você abre aqui, gente. Você coloca dentro da parede sanitária. Gente, dura a semana inteira. Um cheirinho maravilhoso. E deixa o seu vaso mais branquinho. Então, é um produto que eu amo, gente. Esse aqui. E eu sou apaixonada pelo cheirinho de lavanda. Eu comprei o rosa, mas eu não gostei muito do cheirinho, né? E esse cheirinho aqui, ele dura mais. Então, tá? Prova a derrubar nesse aqui, gente. Eu gostei demais. Dois produtos que eu não fico mais sem, gente. Não fico. Esse aqui, ó. Já tá aqui. Ó. É limpa e novos. Minha gente, olha esse aqui. Já tem uns dois dias que eu limpei, tá? Mas olha o brilho. Olha só. E novos é uma coisa que qualquer, né? Se pegar, gente, já fica manchado. Então, qualquer... Você pode limpar as cadeiras, ó. Como é aqui, tá vendo? Essas cadeiras. Você pode limpar fogão. Gente, eu lavei o box do banheiro com ele. Gente, o box ficou bem limpinho. Então, esse daqui, se eu não me engano, gente, foi 12 reais esse. Porque como ele é limpo e novos, ele é mais caro. Aqui tá dizendo não risca, desem gordura. Eu limpo sem esforço, dá brilho, né? E olha só, gente. Aqui tá dizendo, né? Você limpar o fogão, geladeira, pia, as colheres. Pra você lavar a louça com ele também, ele é muito bom. E como sempre, vocês sabem, o cheirinho me encanta, gente. Então, não fico mais. Esse aqui já tá quase acabando. Antes de acabar, eu compro o outro. E ele é o Sapolio Radion, da Bombril, gente. Inox. Olha, meu fogão antigo, antes de eu comprar esse aqui, ele era bem antiguinho. Gente, no dia que eu lavava ele com esse aqui, minha gente, o fogão ficava novo de novo. O fogão ficava muito, muito brilhando mesmo, sabe? Ele devolve o brilho do inox. Então, eu acho que possa ser que tenha outras marcas, né? Mas esse aqui da Bombril, gente, é que eu sempre uso. Há muito tempo eu uso esse Bombril aqui. Esse Sapolio da Bombril, ele é muito bom, tá? Então, esse aqui é o de inox. Mas tem ele, esse é o de inox também, né? Esse aqui é pra inox. Ah, gente, meu queridinho da vez. É esse daqui, ó. Cifre cremoso, limpeza milagrosa. Renove 100% da sujeira difícil, sem esforço, minha gente. Esse, esse cifre aqui, ele é maravilhoso. Vocês acreditam, gente, que eu tô limpando as tampas da minha estapa UELS, que estavam velhinhas, né? Que já estavam com muita mancha. Gente, eu coloco um pouquinho dele e passo em toda a tampa e deixo lá uns 10 minutinhos. Depois eu enxago normal. Minha gente, some toda, 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 toda sujeira. Todo o preto que tava ali encardilho naquela tampa sumiu. Eu fiquei pasma, né? E a tampa voltou branco natural que a tampa tinha. Então, gente, eu gostei muito. E ele, minha gente, ó, remove, rende 3 garrafas do limpador comum, que é esse aqui. Ele rende 3, esse pequenininho, rende 3 desse. É, máximo brilho, limpa sem riscar, minha gente. Ó, metais, inox, alumínio, é, cerâmico de porcelanato, couro sintético, borracha e plástico. Sapato branco, gente, pra limpar com ele é muito bom, muito bom mesmo. E ele custou apenas 9 reais, esse pequenininho. Também vai ser um produto que eu não vou ficar sem mais, gente. Vocês vão ver sempre eu trazendo ele aqui no canal, porque ele é muito bom. Então, eu apaixonei por ele, minha gente, de verdade. Gosto muito, muito, muito dele. Nossa, eu tô apaixonada aqui, ó, em mais de 100, 100 superfícies. Vocês têm noção disso, gente? O que é que tu compra com 9 reais? 9 reais de pão hoje, minha gente, é quem quer a sua da prajantar. Isso aqui eu vou passar mais de um mês usando. Então, pra mim, não é sacrifício nenhum, gente, investir em um produto bom. Tá? Então, o meu preferido desses todos aqui, no momento, tá sendo esse aqui. Eu vou gravar um vídeo lavando as tampas da Tapauere. E também limpando o meu fogão, porque eu comprei meu fogão agora. O meu fogão é usado, né? Comprei usado. E aí eu quero dar um tapão nele, sabe? Em toda a volta. Pra ele ficar bem branquinho mesmo. E eu vou usar ele, gente. Quando eu for usar, eu vou gravar pra vocês, ok? Então, se você chegou até esse vídeo, chegou até essa hora desse vídeo, me conta aqui embaixo qual é o meu preferido da vez. Quero saber se vocês chegaram até aqui. Outro produto, gente, por último aqui, né? Que é a parte 1 dos produtos de limpeza que eu tô amando. Vou fazer a parte 2. Gente, nossa. Meu jeito, eu tô apaixonada nesse produto aqui, minha gente. Ó, sonho. Minha gente, eu sempre comprei Downy ou aquele outro que eu esqueci o nome agora, meu Deus. Comfort. Sempre comprei, porque eu amo cheiro, né? E eles ficam, realmente eles ficam na roupa. Gente, sem mentira nenhuma. Eu já comprei IP, Urca, Minuano. E eles não ficam na roupa. Se você compra e você gosta, amém, né? Cada um é cada um. Mas eles não ficam, gente. Já, pelo menos com eles não ficam. E esse daqui, gente, é do azulzinho. Porque esse aqui eu ainda não abri. Eu tô terminando o azul pra não poder entrar nesse. Minha mãe sempre lavou roupa das pessoas. E as pessoas sempre mandavam esse sonho, né? Gente, quando eu cheguei na cara da minha mãe, é um cheiro. Que você não tem? Nossa, nossa, que cheiroso. E eu nunca comprei, gente. Achando que não ia ficar na roupa. E aí, João Paulo foi e trouxe no vídeo de compras. Tem até o vídeo aqui. Eu vou deixar pra vocês linkado, gente. Vídeo de faxina, vídeo de compras do mês. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Vão playlist, tá bom, minha gente? Eu vou fazer essa playlist e vou deixar pra vocês. Pra vocês poderem lá ver. Minha gente, vocês acreditam? João Paulo trouxe o azul. Minha gente, eu ainda fiquei meio assim, né? Quando ele trouxe, eu... Mas ele não disse nada. Gente, quando eu fui lavar roupa, nossa, ó. Essa roupa aqui mesmo, tá um cheiro de amaciante. Você tem noção. Pra fazer o cheirinho na casa, borrifar na casa. Minha gente, nossa, me surpreendeu mesmo. E aqui, eu consigo comprar ele a 8 reais no açaí. No mercado, eu acho que ele é uns 10, 11 reais. Mas no açaí que eu compro lá, né? É 8 reais, né, gente? E me surpreendeu. E dessa vez, eu comprei o amaciante Coco e Amêndoas. Ai, gente, ele é muito cheiroso. Aqui tá dizendo, ó. Com cápsulas que perfumam por muito mais tempo. Perfuma, amacia, protege os tecidos. Cuida as cores com controle de odor. Então, gente, eu amei demais. Esse sonho aqui, gente. Nossa, você não tem noção. Hum, muito bom. Então, minha gente. Esses são os produtos preferidos da dona de casa nesses últimos meses, né? Já tô comprando há esses meses atrás. E depois que eu vim pra essa casa, que essa casa é maior, gente. Aí sim, eu tô amando mais ainda. Porque todo lugar da casa tem aquele cheirinho que eu amo, sabe? Gente, sabe quando você entra na casa de alguém e você sente aquele cheiro? Nossa, gente, isso é muito bom. Não é frescura. Dona de casa, raiz, amo uma casa cheirosa, né? E Nutella também, vai. Diga aí, você também ama uma casa cheirosa? Quando você chega na casa de alguém e você entra e você sente aquele cheiro? Ah, não tem, não tem coisa melhor. Então, minha gente, vocês gostaram do vídeo? Ei, dona de casa? Dona de casa é isso, perfeito. Compartilhar com vocês a minha realidade, o meu dia a dia, a minha vida, a minha rotina, o que eu gosto realmente de usar. E tá aqui a primeira parte do vídeo. Se você quer que eu traga produtos mais baratinhos que eu indico, que eu uso e eu gosto, quando eu não tenho onde indico pra comprar esses, comenta aqui embaixo que pra semana eu trago pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Tchau! Tchau, minha gente! Tchau!